Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais Gente ó, nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês Congas LP O que que acontece? A galera do Estúdios Lobo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui direitinho Pra ver se ele falou de onde é, cara Deixa eu ver certinho pra o negócio ficar top Pô mano, o cara não falou Mas é DDD84 De onde é gente? 84 Eu não sei, enfim A galera mandou, né? O cara lá do Estúdios Lobo Mandou essas Congas, as Waves, né? Dessas Congas LP Quem conhece a parada, essa marca LP Tá ligado que as Congas são negócio de sonoridade top Aí o que que acontece? Ele mandou elas em mono, certo? Aí eu coloquei aqui dentro do contact A galera gosta muito de usar o contact pra essas coisas Então eu decidi Falei, não, eu vou jogar aqui dentro do contact Dar um tapinha nela Dar um jeito de separar as peças, né? Mandar Fazer o lance do estéreo LR, certo? E aí gente, vocês vão ver Aqui a sonoridade é bem interessante Não vou mostrar muito porque são peças separadas Não são loops, tá bom? Não são loops São peças separadas Você pode montar ali seu aparato Seu swing, da forma que você quer Tanto pra pagode, quanto pra forró Balada, etc Tudo É muito boa, mano A sonoridade é bem interessante Eu quero desde já mandar um grande abraço aí pra galera do Estúdios Lobo Tá bom? Grande abraço mesmo Muito obrigado pelo carinho, gente Eu sempre falo aqui Eu amo de verdade encontrar pessoas que querem ajudar outras pessoas Realmente é muito massa, tá? E olha, pra você que não adquiriu o curso Produzindo Zero Curso de Mixagem e Mestralização Ou o curso Contact Adquira agora mesmo Entre em contato comigo Pelo WhatsApp que tá aparecendo na tela Que o precinho dá uma, né? Dá uma caída aí, beleza? É nóis Vamos lá pra tela Ó É... Ainda aqui na tela eu quero dizer o seguinte Eu quero pedir desculpa Pra galera que entra em contato comigo E às vezes eu nem respondo Né? Porque eu já avisei várias e várias vezes que Gente, não entra em contato comigo Perguntando coisas Que já estão no canal Ou perguntando a respeito de senha que tá no Instagram Sabe, gente? É muito... É meio... É muito chato, men É muito chato esse tipo de coisa Então peço desculpa Né? Se foi ignorado Alguma coisa do tipo Tá? Porque é muito corrido aqui E não dá pra estar respondendo coisas que já tá no canal Beleza? Então vamos lá Essas são as congas, gente Ó Você pode observar aqui Essa quantidade de peças que tem aqui embaixo Tá vendo? Teclinha azul Então se você... Se você tá de fone Coloca o fone de ouvido aí, gente Coloca o fone de ouvido Pra você sacar a parada direitinho Se você tá de fone Você tá percebendo que tem ali um estéreo, né? Tem algumas peças aqui no L E tem algumas peças ali no R E outras central Então dá aquele negócio bacana Muito massa Não tem muito o que mostrar E outra Eu não montei nada ali Pra mostrar a sinoridade dela dentro do todo Porque realmente Dá muito trampo E eu acho que não precisa mais A gente tá montando uma... Toda uma... Uma música inteira Pra mostrar o swing do Angkonga Certo? Mas ele... Ele até mandou Aqui um... Um link De um forró Eu acho que ele trabalha nessa música Nessa banda Romance Real Oficial Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o link Da banda dele Que ele toca Pra vocês irem lá E curtir a parada Beleza? Vou deixar o link na descrição O primeiro link na descrição Pronto? Pronto? Pronto Beleza, Negão? Grande abraço de novo Pra galera do Estúdios Lobo Ótimo Pra baixar essa conga Já entendeu a parada, né? Como sempre É só pegar Baixa no blog Vai lá no blog O endereço tá novo Visita o link Tá na descrição também Tá lá Visite o blog O endereço certinho O link novo Vai baixar Vai ter senha Senha esta Que vai tá lá No Instagram pra vocês Ok? Beijo no coração Fui com Deus Fui!